Já tá pronto? Calma aí menina Eu vou ver Eu vou ver É a caixa de surpresa Não pode olhar Pode olhar agora? Pode Dois, três Não pode olhar Posso abrir a mão? Chegou Chegou a princesa Chegou os negocinhos aqui Pode olhar? Pode Um, dois, três O que que é isso? O que que é isso? Que bonito Uma caixa de surpresinha grande Calma 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 Calma, calma, calma o brinquedinho novo aí da empresa ano que vem vocês terão mais novidades nos trabalhos eita maravilha brinquedinho novo aí ó brinquedinho novo calma deixa eu botar ali fora brinquedinho novo demorou mas chegou é isso aí pessoal depois vou fazer uma filmagem transformador de 110 para 220 para poder ligar a máquina estou na minha caixa estou na minha caixa são realizados agora é só trabalhar agora então então então